Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vídeo para vocês. Hoje é dia 25 de dezembro, agora são uma hora da tarde, Dona Lara está aqui, dá um oi. A gente vai almoçar na casa da minha tia, ontem a gente passou a ceia de Natal com a família do meu namorado, eu gravei vlog para vocês, vou até deixar linkado nos cards aqui em cima se vocês quiserem ir lá conferir. E aí hoje a gente vai passar com a minha família na casa da minha tia, acho que provavelmente que sobrou da ceia, e aí eu vou tentar filmar um pouquinho para vocês também, espero muito que vocês gostem de acompanhar, então já vai deixando o like para mim, se inscrevendo aqui no canal também para você acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? E simbora passar mais um dia aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje a gente veio almoçar aqui na casa da minha tia, né gente? Ontem a gente passou com a família do meu namorado, aí está todo mundo aqui na piscina porque está super quente hoje, né? Aí tem uma galera aqui na piscina, o pessoal ali está jogando imagem em ação também. Olá pessoal, dia seguinte por aqui, ontem eu nem gravei mais nada para vocês, né? Mas acho que eu consegui filmar um pouquinho aí do nosso Natal, como eu falei para vocês, ontem a gente foi passar o Natal com a minha família, né? Então a gente foi para lá, almoçou por lá, lá na casa da minha tia tem piscina, então a gente passou a tarde toda na piscina, eu gravei um pouquinho para vocês, a gente saiu de lá, acho que já eram quase seis horas, já estava escurecendo assim, então por isso que eu nem gravei mais nada para vocês. Hoje eu levantei, fiz meu café, almocei, fiquei trabalhando na frente do computador, então também não tinha muito para mostrar para vocês, mas eu lembrei que eu quero compartilhar com vocês o móvel novo que chegou aqui para casa, eu contei para vocês em um dos últimos vlogs, acho que foi o penúltimo vlog que saiu aqui no canal, e aí eu contei para vocês que tinha chegado novidade aqui para casa, e eu gravei, gente, a gente montou o móvel na sexta-feira, o Igor me ajudou, a gente montou ele na sexta-feira, eu gravei para vocês, mas como teve o vlog da ceia de Natal e tal, eu acabei não conseguindo compartilhar com vocês, então eu vou colocar as ceninhas da gente montando nesse vlog aqui, depois eu vou mostrar para vocês o resultado lá no quarto, eu quero fazer algumas mudanças lá no quarto também, não sei se eu vou deixar a mesinha naquele cantinho que ela está, estou pensando em trocar para a parede da janela, quero mudar as minhas estantes de lugar também, inclusive eu queria tirar todos os livros, passar um porinho, tirar a poeira, que eu não fiz isso, faz tempo que eu não faço isso, e é bom, né, sempre fazer, então acho que eu vou fazer isso também, vou compartilhando tudo com vocês, espero muito que vocês gostem, e olha só, se você ainda não deixou o like no vídeo, já vai deixar um like aqui para mim, tá bom? Porque eu tenho certeza que você vai amar o vídeo de hoje, o like me ajuda demais, gente, ajuda o YouTube a entregar o meu vídeo para mais pessoas, então sempre que você puder deixar um like, deixar um comentário, me ajuda demais, viu? E aí 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 Gente, a gente está montando aqui a mesinha, Uma pedrinha nova, né, aí a gente já montou essa parte aqui, ó, que é a lateral dela, então tem que montar duas laterais, né, para depois a gente encaixar o tampo dela, aí aquela partezinha ali é para finalizar, mas ó, acho que vai ficar bem bonitinha. Olha só, gente, que gracinha, a gente já trouxe ela aqui para o escritório, né, mas como eu falei para vocês, eu queria mudar um pouquinho as coisas aqui de lugar, então eu vou começar a organizar, né, os móveis aqui e gravar para vocês, depois a gente decora juntas também, mas ó, esse é o modelinho dela, uma mesinha de escritório, aí ela tem, ó, esse pé assim, ó, vazado ali, ó, todo fechadinho aqui do lado, toda branquinha, eu amei, gente, para gravar vídeos também, acho que vai ficar muito, muito legal, olha só. Aí, é, o que eu estou pensando em fazer? Estou pensando em arrastar ela um pouquinho mais para cá e deixar uma estante aqui, para fazer tipo um cenário mesmo de vídeo, sabe? Deixar a estante virada para cá e não para lá. Eu acho que vai ficar bem legal, primeiro eu quero tirar todos os livros, né, passar um paninho em tudo, tirar a poeira, e aí depois reorganizar, mas acho que vai ficar bem legal. Então, eu vou compartilhando com vocês, bora lá, né, começar esta fastine organização por aqui, então. E olha só, gente, comecei a organizar aqui, né, então trouxe esta estante aqui do lado da escrivaninha, ó. Eu vou empurrar esta daqui também ali, para fazer tipo um L com ela, acho que vai ficar legal este cenário aqui, ó, para gravação. E aí, eu vou empurrar um pouquinho ali, vai ficar com aquele vão ali no meio, mas não tem problema. E aí, eu vou deixar a mesinha aqui nesse cantinho mesmo, preciso limpar ali a parede, mas, ó, acho que vai ficar legal assim. Então, agora eu vou limpar os livros e ir recolocando ali, já passei um paninho naquela estante. E olha só, gente, prontinho, amei, olha só como ficou legal esse cenário, ó. Aí eu consigo mudar, né, por exemplo, gravar só assim, um pouquinho mais de longe, ó. Achei que ficou bem legal assim. Aí passei um paninho nas estantes, né, reorganizei os livros. Aí, agora eu vou colocar as coisinhas aqui em cima da escrivaninha para mostrar para vocês também, né, decorar, organizar ela ali também. Aí eu trouxe a penteadeira aqui para essa parede também, ó. Vou organizar ela depois também, limpar. Mas já está ficando do jeitinho que eu queria, olha só. Mas já está ficando do jeitinho. Mas já está ficando do jeitinho. Bom dia, pessoal. Dia seguinte por aqui. Já passei aqui meu cafezinho, ó, para tomar antes de ir para a academia. Eu sempre gosto de tomar o café e comer uma frutinha dessa vestia pêssego aqui em casa. Então, vou comer ele mesmo. Geralmente, eu gosto de comer banana com canela. Mas aí, como não tem, vou comer esse pêssego que estava na geladeira. Já vou tomar minha creatina também, que eu vivo esquecendo. Eu só lembro quando eu vou para a academia, né, mas o certo é tomar todos os dias, né? Então, eu preciso ainda criar o hábito de tomar ela todos os dias. Eu sempre lembro quando eu estou indo para a academia, né? Aí eu já tomo aqui com o meu café da manhã. Mas, por exemplo, sábado e domingo, eu estou esquecendo sempre. Eu preciso, sei lá, colocar um lembrete no meu celular para lembrar de tomar ela todos os dias. Porque eu sei que ela funciona, né, quando você toma todos os dias, né? Ela vai acumulando. Mas é isso. Vou tomar meu cafezinho agora, colocar meu tênis e partir para a academia. Mas é isso. Mas é isso. Acabei de chegar da academia toda descabelada, relevem, mas eu vou almoçar lá na minha mãe agora. Eu almoçar lá com a Lara e com o meu pai. E aí, antes de sair, eu só vou lavar uma loucinha que tem aqui em cima da pia. Uma loucinha. Eu deixei a louça toda do jantar de ontem aqui. Então, eu preciso dar um jeitinho nessa pia. Aí eu quero limpar antes de ir lá almoçar, porque aí quando eu voltar, eu já tomo um banho e já vou trabalhar. Então, eu vou lavar essa loucinha aqui primeiro só. Então, eu vou lavar essa loucinha. 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 E aí, antes de ir lá. Eu vou lavar essa loucinha. E aí, antes de ir lá. E aí, antes de ir lá. Eu prometo que eu nunca me senti assim. Eu realmente espero que você vai escolher. E aí, antes de ir lá. E aí, antes de ir lá. Eu ganhei meu cafezinho, gente. Já sentei aqui na mesa pra trabalhar. Então, agora a parte da tarde, provavelmente, eu vou ficar aqui na frente do computador. Trabalhando, respondendo no WhatsApp. Fazendo conteúdo. E mais tarde, eu vou na feira. Minha mãe vai passar aqui pra gente na feira. Que hoje é quarta-feira. Então, tem feira. Eu gosto de comprar fruta, legumes, verduras por lá, sabe? Porque sai mais barato do que comprar no mercado. Mas eu acho que amanhã também eu vou precisar ir no mercado. Que acabou detergente. Acabou sabão e pó. Então, eu preciso repor essas coisas. Então, provavelmente, amanhã eu vou no mercado. Vou aproveitar pra ir naquele mercado novo que inaugurou. E é isso. Agora eu tô aqui trabalhando. E eu não lembro se eu cheguei a avisar aqui pra vocês. Ou se eu só postei lá no meu Instagram. Mas eu queria avisar vocês que o treinamento de pesquisas remuneradas. Que eu tô sempre indicando aqui pra vocês. Pra quem tá buscando aí uma forma de fazer uma renda extra através da internet. Sem precisar aparecer. Sem precisar vender nada, né? Você trabalha dando a sua opinião sobre produtos e serviços que você conhece. Que você consome. Que você usa aí na sua casa. E o treinamento, gente, hoje o valor oficial dele é R$97,00, né? Mas esse valor vai aumentar a partir de janeiro. A partir do dia 1º de janeiro. Ele vai pra R$147,00. Então, são literalmente os últimos dias pra você adquirir o treinamento por esse valor de R$97,00, tá? Então, eu já queria avisar aqui vocês. Pra quem já tava se planejando. Pensando em comprar. Pra aprender a fazer uma renda extra. Começar 2024, né? Com o pé direito. Fazendo um dinheirinho extra aí todos os meses. Já comentei com vocês que desde o início de 2022, a minha mãe faz essa renda extra respondendo pesquisas. E todos os meses ela faz uma média de R$300,00 aí de renda extra, né? Um extra por mês. Somente respondendo pesquisas no tempo livre que ela tem. Então, se você tá buscando uma forma de fazer um dinheirinho extra. Complementar o orçamento. Juntar dinheiro pra, sei lá, fazer uma viagem, por exemplo. Comprar coisinhas pra você. Essa é uma ótima maneira de fazer isso, tá? O treinamento vai te apresentar dezenas de empresas que te pagam pra responder pesquisas. Pra fazer micro tarefas. Tem grupo de suporte no Telegram. Muitas vezes me perguntam e você não vai ficar sozinha. Tem o grupo de suporte no Telegram. Pra você tirar todas as suas dúvidas. Ele fica aberto de segunda a sexta. Então, você consegue tirar suas dúvidas dali. Sempre que você precisar, tá bom? O suporte é incrível. Que é um dos melhores suportes, assim, que eu já vi, né? Eu já fiz vários cursos de renda extra. E é um dos melhores suportes que eu já vi. Então, assim, se você tá pensando, já aproveita, tá? Já aproveita esses últimos dias. Até o dia 31 de dezembro. Ainda vai estar pelo valor de R$97. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Bom, pessoal. Mas, então, é isso. Já vou finalizar o vlog aqui pra vocês. Vou preparar meu café da tarde agora e me trocar. Já, já minha mãe tá passando aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar no vlog de hoje. Se você gostou, lembra de deixar o joinha pra mim, tá bom? De se inscrever aqui no canal também pra acompanhar os próximos conteúdos, né? E a gente se vê, então, no próximo vídeo, ó. Um super beijo pra vocês e até lá! Música